E aí, gente? Hoje eu vim gravar Papers, Please. Então, aqui já vamos começar com a historinha. A laseirinha de outubro foi concluída. Seu nome foi selecionado. Olha só. Compare-se ao Ministério da Admissão no posto da fronteira de Gresh para a relocação imediata. Ah, consegui um emprego. O apartamento será providenciado para você e sua família em Gresh em Leste. E aí, Glória a Artotska. Acho que falei certo. Vamos lá. Vamos trabalhar. As pessoas iam na viva. Inglomeração. Oi, espetor. Bem-vindo a sua nova exposição no posto da fronteira de Gresh. Carimbe o vício no passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas se dar longe. Artotska, recuse todos os estrangeiros. Olha a nacionalidade, hein? Tá. Ah. Tá. É... Como é que tirou? Tá. Ah. Ah, tá. Ah, Totska. Certo? Peraí. Como é que é? É aqui, né? Que eu olho. Mapa. Totska. Gresh em Leste. Aí, ó. Com certeza. Aí, ó. Tá aprovado, moço. Moço. Desculpa. Ai, meu Deus, gente. Minha cara errar tudo aqui. Compoidinhas as coisas. Origem. Suquei do Impor. Ah, meu fim. Já tá recusado, já. Ai, meu Deus. Tá recusado aqui, ó. Vaza daqui, ó. Ah. Meu próximo aí. Se eu se alimentar, minha família. Tem muita gente aqui. Repúblia. Desculpa, moço. Eu não sei que você ficou na fila aí, mas... Lamento. Não, não me xinga não, moço. A culpa não é minha, não. Ah, Impor. Desculpa, moço. Vem o próximo logo aí. Vem rápido. Gente, quanto mais a gente atender, mais dinheiro ganho, eu acho. Ih, rapaz. Tá me ameaçando. Isso aqui é o quê? Chama a polícia? Artotsuka. Gresh em Leste. O que é o passaporte aí? Dela é verde. Da outra mãe, ela era... Vermelho. Impor. Não, só lamento. Tchau. Manda carimba tudo errado, meu. Carimba tudo torto. Coitada das pessoas. Ah. Colexia. Não. Ué. Colexia e igreja em Leste? Que estranho. Será que eu fiz isso? Estou errado? Acho que não, né? Acho que o negócio estava errado do cara. Ah, eu estava colexia, mano. Então, estou me enganando, hein? Artotsuka. Ô, Vekvonor. Ô, Vekvonor, tá? Essa cidade existe aqui, então... Pode vir. Cristian. Ó, até que estou atendendo bastante gente, hein? O tempo está acabando aqui, moleque. Rápido. Ih, acabou. Colexia, tchau. Ah, pelo menos foram 10 pessoas, né? Tá bom. Acho que está bem hoje. Ah. Ah. Está todo mundo bem aqui. Hoje não vou gastar dinheiro não, gente. Só lamento. Vou ter que guardar um pouquinho do dinheiro aí, porque... Vai sentir fome hoje. Desculpa. Estrangeiros serão admitidos aí, ó. Hoje, todo mundo pode entrar, hein? Vamos ver. Modo de inspeção. Cadê? Onde que fica? Botão vermelho. É esse aqui, né? Ah, tá. Ah, então vai dentro. Vambora. Abre aqui, né? Federação Unida. Grão Rapid. Existe, ó. Tá permitido entrar, ó. Karim, vem em cima da tua foto aqui, ó. Antegria. Ah, meu Deus. Antegria. Antegria. Solarela. Glória. Perdiz. Perdiz. Existe, então... Aqui, ó. Em cima da tua foto aqui também, ó. Hoje, todos os estrangeiros podem entrar. Bom. Ah, ahn. Ah, meu Deus. Tava vencido. Esqueci de aparecer a canção na data. Hoje, dia 24 do 11. Ai, meu Deus, gente. Não sabia que tinha validade também. Eu acho que o da mulher que tá certo, né? Do moço. Desculpa, moço. Ó. Ah, sabia que era uma mulher. Ah, sabia. Enganou. Uma mulher é um negócio que não vai vencer, então. Ai, meu Deus. É muito difícil. Tem que prestar atenção agora nessas coisas. Grão Rapid. Federação Unida. Eu acho que existe, né? Existe. O vencimento está em dia, tá? É uma mulher. E... Mas é meio difícil. Eles colocam uns bonequinhos andrógenos. Daí não dá pra identificar, assim. Se é um homem ou uma mulher. Pelo menos nesse primeiro dia aqui, eu não... Eu não tomo notificação, né? Meu Deus do céu. Joga isso fora, gente. Joga fora aqui. Opa, essa voz da manhã aqui é tudo bonita, hein? Oh, bristão. Ah. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é que está acontecendo? Ah, meu Deus. Agora que eu vi. Tacaram uma bomba. Ai. Eu estou viajando aqui, meu Deus. Ai. Todo mundo está passando mal aqui. Vamos embora. Vamos comprar tudo aqui, hein? Vamos dormir. Ai, meu Deus. Colexianos. 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 Então, não vou poder entrar, hein? Porque eles tacaram a bomba ali. Eu não vi. Eu estava viajando. Como que eu não vi eu quero entrar e colocar a bomba ali? Estrangeiros devem ter um bilhete de acesso válido. Tá. Onde está o balcão em questão e a regra em questão no livro de regras? Onde está o livro de regras? É esse aqui, né? Ah, tá. Nossa. Meu Deus. É muita coisa. Como é que eu vou deixar esse aqui assim? Ah, vamos embora. Abre a janela aqui. Ah, eu vou meter um bilhete aqui, ó. Deixa eu ver. Validade. Tá, tá certo. Certo. É o homem. Deixa eu ver agora a cidade. Nossa, gente. Não vai dar tempo. Deixa eu ficar olhando a cidade dos caras, não. República. Qualquer cidade. Glória real. Existe. É isso aí. Mas eu tenho que jogar o bilhete pro cara. Aí, ó. Vai embora. Já vem o próximo logo, gente. Meu filho tá doente. Tá com fome aqui. Tem que decorar o nome das cidades aqui daqui a pouco. Ih, moço. Tu já não tem o bilhete aqui, ó. Cadê o bilhete? Não, peraí. Ai, peraí. Regras. Bilhete. Cadê o bilhete? Não tem bilhete, moço. Ah, meu filho. Tu fez eu perder meu tempo aqui, ó. Ah. República. Glória real. Acho que é. Tá certo, né? Tá certo. Aqui, ó. Ah, tu fez eu perder meu tempo, né? Pra testar se eu tô esperta, né? Acaba que eu vou... Bota as bombas aqui. Colecha não pode entrar, hein? Nossa, de novo? Outra pessoa aqui. Não pode, moça. Coisa feia. Eu trabalho... O que é isso, moço? Vou jogar esse fora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, moço. Nossa, ainda tem que testar a validade aí, ó. Não tá válido isso aqui, não. Já venceu, já. Renovou nada, mentiroso. Nossa, sai daqui. É um próximo. Coitada, me dá dor, gente. Mas, o que eu posso fazer? É triste mesmo. Tá, tá tudo certo. Ah, meu Deus. Quem que tem cuidado? Eu ou você? Tá me ameaçando, moço? Eu tô trabalhando aqui. Não me ameaça, não. Tá, ó. A validade do bilhete da mulher tá... Tá até que alça, né? Tá, mas ok. Acho que tá ok. Daqui a pouco vem um anotinho aqui. Ah, sabia. Ah, o bilhete tem que ser de hoje mesmo. Nossa senhora. Viajei, né? Mas tudo bem. Não tá, você é... Você é homem? Você é homem? Moça. É... Como é que eu vou saber? Tá, é... Colégia. Você é da colégia, porra. O que eu tô perguntando nas porra aqui? Caralho, você é da colégia. Vá tudo aqui. Que cida esse detalhe. Glória ao ar todo. Que é o melhor país. Ai, moço. Tá fazendo perder o tempo aqui. Cadê o passaporte, garai? Cadê o passaporte? Passaporte. As outras que eu salvou. Não precisa de passaporte, não. Ai, moço. Tá bom. Vai embora aí. Você tá fazendo perder meu tempo. Tem família pra alimentar. Minha família tá sentindo frio. Passando fome. Cadê o bilhete? Ah, vou negar. Tô com desculpa. Esqueci. É... Tá, desculpa, moço. Preste atenção, ó. Ó, veque menor. Feminino. Tá tudo certo aqui, ó. Parabéns. Ah, parabéns. Você entrou. Não vai vir um bilhetinho aqui não, né? Vai. Fotos não corresponde? Ó, caralho, só. Não sabia, não. Não precisa de atenção nisso. Tá, peraí. Cadê o bilhete? Ah, então... Solamento, filho. Solamento, rodo, pás. Colégio. Já, já foi recusado, já. Vai fora. Terrorista aqui, ó. Vai jogar bomba aqui? Ah, tá. Ah, eu acho que a foto bate, né? Antegra, só um marmeiro. Antegra, só um marmeiro. Aí, tá errado aqui, ué. Tem por uma ação falsa, tá? Tá tudo aqui. Tá fingindo que não sabe de nada. Ó, até que foi 12 pessoas. Tá bom demais, ó. Ah, tá todo mundo bem. Vou só pagar o aluguel hoje. Então, vamos embora. Cuidado de mercado negro, dispara. Tô vendo como o controle frouxo de migração. Ai, que mentira. Ó. Eu tô bem aqui, ué. Só deixa os caras certos entrar. Ó. Talvez eu tenha deixado pra vocês se eu sou errada de entrar, mas... É... Deixa eu seguir aí. Ah, Totska. Licença de entrada e bilhete não é mais suficiente. Transcrição óbvio. Tá, é... Ah, sobre a cabine, o que que é isso? Ah, tá. Boletim, áudio... O que que é isso aqui? Ah, tá. Regras... Tá. Eu queria saber como é que... Ah, tá. Não tem aparelho ainda. Ah, então como é que os caras... Querem que eu... Cobra assim... Ah, se é homem ou mulher, não tem o raio-x aqui. Tá, cidadão deve apresentar a identidade, estrangeiro, licença de entrada... Todos os documentos têm dia. O aplicante deve ter um passaporte. Tá. Acho que eu consigo. Visita, 14 dias. Vale do até... Tá. Galina, Cusimóval... Tá. Em Pó... Deixa eu ver só... Tem essa cidade aqui... Tem... 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 Pode entrar... Galinha. Galina, desculpa. Ah, vou ter que deixar esse livro de regras aqui. Atrapalha muito. A tela ficou muito poluída. Pode ter a velocidade de abrir os trancos aqui. Ah, é ó... Em Pó... Em Pó... Em Pó... Em Pó... Em Pó... Tráfego... 14 Dias... Assis... Hello... Ah, a foto eu acho que bate, né? Não dá pra enxergar direito. Mas eu acho que tá certo aí. Daqui a pouco vem a minha notificaçãozinha aqui. Ah, você fez merda. Ah, sabia. Como assim não me inválido? Ah, tava o mesmo nome, mãe. Ah, tá. Peraí. Ó, moço, vou ter que te cobrar aqui, ó. Estrangeiro tem que ter licença de entrada. Onde é que tá? Não, o bilhete não conta. Desculpa. Sinto muito, moço. Ó, moço, fala a palavra ou não. O que que vocês querem entrar aqui? Ah, deixa eu ver. Thomas Waswell. Ué, gente, tá certo aí. Ah, vou ter que conferir até o número do passaporte. Dois dias, tráfego, tá. Tô escolhendo a foto bate. Colecha, grexinhões. Não, acho que colecha ainda pode, agora pode entrar, né? Ninguém me proibiu de deixar os caras da colecha entrar. Ai, meu Deus, eu tenho que prestar atenção no meu propósito. Vou visitar meu filho. Visita seis meses, tá. Só que a validade tá vencendo, moço. Não, desculpa. Tchau. Já deixou que era errado entrar ali. Não posso cometer mais erros, não. Senão vai descontar meu salário aqui, ó. Passar por aqui. O que que é isso aqui? Ah, tá. Você é da Artotska. Kusum Likatcha. A data de nascimento, tá. É, destrito o Vecilo. Tá, não sei se isso faz diferença. Ó, Vecilo. Eu acho que tá tudo certo. Não tem nada errado. A foto dela tá normal. Né? Ai, meu Deus. Toda hora dá a menina de subir aqui o bilhete pra... Ah, você fez uma merda. Imigrar. Vitalício. Vale do atento, etc. É, eu acho que... Validade, assim... Ih, o nome tá errado, moço. Pera aí. Nome falso aqui, ó. Ó. Será que mudou de digital de nome mesmo? Nenhum nome alternativo. Ah, mentira, ó. Não sei... Não sabe o que dizer, né? Ó. Ah, eu levo essas tudo de digital embora aí também. Ó. Tô tentando me enganar aqui. Tô tentando me enganar aqui. O nome falso aí. Ih, lá vem ele de novo aqui, ó. Ah, moço. Passa a porta que tá tudo errado, meu filho. Tá tudo errado. Eu nunca vi mais falso. Realmente, moço. Cobrastam. Desculpa. Tá limpo aqui. Tadinho. Eu não posso deixar. Isso aí. Volto com o passaporte de verdade, moço. Vem que o documento falso, então. Você me atrapalha aqui no meu trabalho. Não vai dar merda pra mim, entendeu? Grechinho Leste. Grechinho Leste. Dados de nascimento. 8 de 48. Caralhinho de Peixoto. Tá. Acho que... Ué, pra essas fotos que tá. Ah, tá certo aqui? Tá, solta. Ah, tá. Então tá bom. É... Tá meio diferente, né, moço? A sua foto? 3x4. Ah, tá bem aqui. Realmente, né? A gente ficou diferente a sua foto. Mas... Tava diferente até demais. Ah, cadê o passaporte? Ah. Ah, usado apenas pra recusas, tá? Então, tá recusado, moço. Não sabia nem o que era aquilo mesmo. Ainda bem que vem escrito aqui, senão... Eu ia errar esse negócio. Com certeza. Planete de trabalhar. 8 semanas. Ah, moço. Vai fazer o calcular esse não, né? Ah, meu Deus. Malva... Dá aquele... Não dá nem pra estar traduzindo o nome dos caras, hein? É... Federação Unida... Coristópolis. Existe esse lugar, sim. Chamar o próximo. Vambora, gente. Rápido, mulher. Visitar. Ai, meu Deus. Elisa Lindbergh. 5,4... Tem que conferir até o número do... O documento é muito detalhezinho. Oi. Obre estão glória real. Não, mas é isso não, mãe. Sabia, mãe. Nossa, eu não sabia o que eu tô falando. Hum. Ah, moço. Me atrapalhou aí, ó. Tá me enrolando aí. Nossa Senhora. O filho tá doente de novo. Tá bom que eu consegui guardar dinheiro antes, né? Agora... Tá bom. Eu sou do 50 a conta. Eu vou conseguir comprar comida, que esse minha tem remédio, tá bom? Um dia come e fica quentinho. No outro não come e fica com frio. Então, aproveitando que esse foi o fim do dia 4. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostem de paper, please. Igual eu estou gostando. Esse jogo tá testando meu déficit de atenção. Que eu vou melhorar, eu juro. Eu vou prestar atenção agora. Então é isso. Se gostou, deixa o like. E compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Até.